Olá pessoal! Eu me chamo Brenda, sou a Inteligência Artificial do Cupom Mestre. Hoje vou trazer aqui, as informações sobre as 6 melhores bolsas para moto. Até porque, hoje a moto é cada vez mais usada para trabalho, viagens e passeios. E com certeza, sempre temos alguma coisa para carregar na bolsa. Então vou mostrar as melhores, informações de cada uma. Mas antes... Se liga nesta dica! Você não pode perder os melhores cupons de desconto, das maiores lojas da internet. Já acessou nosso site, cupom mestre.com.br, para conferir. Então não perca essa chance, e tenha muito mais economia em suas compras online. Corre lá depois, e confere! Hoje a moto é um dos meios de transporte muito usado pelas pessoas, seja para trabalhar, estudar, e até viajar. Então para poder carregar a bagagem, capacete, e todos os pertences com segurança, é preciso ter uma boa bolsa para moto. Este acessório oferece além de facilidade de transporte, mais segurança para você pilotar. Antes da escolha, lembre-se de conferir a capacidade de carga total de sua moto, pois cada bolsa tem volume diferente, o correto é não levar sobrepeso evitando assim acidentes. Confira tipo de material, e os recursos extras, como bolsos laterais, e passagens para fones. Desta forma, confira a lista com as melhores do mercado que preparei para você. A primeira colocada, é a bolsa para moto, da Coleman. Ideal para quem precisa de uma bolsa para motoboy, que seja pequena para usar no dia a dia. Com imensões de 22,9, por 20,3 centímetros, dá para notar que é indicada para itens pessoas pequenos, como celular, carteira, chaves, e fones de ouvido. Além disso, tem a praticidade de ser uma bolsa para tanque de moto, que se fixa no local por meio de imãs. E para não arranhar a moto, conta com um material antiderrapante na parte inferior. Isso vai evitar que danifique a motocicleta. Outra vantagem, é o bolso transparente, para você colocar o celular, e ver a rota no GPS enquanto pilota. Assim seu dia a dia fica mais prático. A segunda colocada, é a bolsa cilíndrica de assento, da Givi. Com uma excelente capacidade de 40 litros, está a opção perfeita para quem vai pegar a estrada, por muitos dias. É fabricada em PVC 500D, e tem costuras seladas, evitando rasgos, e outros danos durante o uso. O material também é 100% à prova d'água, mantendo seus pertences secos, e seguros. Além disso, é uma bolsa bagageiro de moto ideal para guardar roupas, capacete, e equipamentos para sua viagem. Também tem dois correias elásticas, para posicionar na moto com facilidade. Ainda conta com alças de mão ou de ombros, para você carregar com mais praticidade, quando tirar a bolsa do banco da moto. É uma boa opção para quem precisa levar muitos objetos. A terceira colocada, é a bolsa de tanque Tanklock, da Givi. Esta é o modelo completo, pois possui uma capa de chuva, para manter os seus objetos pessoais protegidos da água, e da umidade. A capa também é útil para não entrar insetos, ou poeira na bolsa durante viagens. Com capacidade de 5 litros, é perfeito para armazenar itens pequenos, e ainda tem a vantagem de um bolso interno específico para celular, assim o aparelho fica ainda mais protegido. E quando você for sair da moto, pode usar a alça para transportar a bolsa com praticidade, para onde quiser. Possui um tamanho compacto, com 22, por 19 centímetros, então não vai ocupar espaço no tanque da sua moto, dá para pilotar com tranquilidade. A quarta colocada, é a alforje para moto Black Luxo, da Baslu. Se você gosta de andar de moto por aí, viajando e conhecendo novos lugares, considere a comprar desta bolsa alforje para moto. São duas bolsas que ficam nas laterais da moto, embaixo do lugar do garupa. Ou seja, dá para viajar tranquilamente com duas pessoas na moto, e ainda armazenar seus objetos pessoais. Conta com bolsos laterais de fácil acesso, para deixar itens mais importantes, como celular e carteira, que precisam estar sempre à mão. Também é ideal para pegar a estrada, por ter detalhes refletivos, que aumentam a visibilidade em dias com neblina, ou durante a noite. Lembrando que o fabricante informa, que cada lado da bolsa suporta até 5 quilos. Então é importante respeitar isso para não danificar o produto. A quinta colocada, é a bolsa para guidão de moto, da TutuMoto. Para pilotar sem nada te atrapalhando, uma bolsa para guidão de moto é a melhor escolha. Este modelo é uma boa opção para usar o GPS no celular, pois tem um bolso superior transparente, com dimensões de 13, por 13 centímetros, assim dá para ver a tela do aparelho mesmo com o zíper fechado. Outro detalhe importante, é que acompanha uma capa protetora impermeável, para usar até em dias chuvosos. E para te proporcionar ainda mais praticidade no dia a dia, conta com alças de transporte. Dessa forma fica mais fácil de carregar esta bolsa para motoqueiro por aí. A sexta colocada, é a bolsa Tamplock expansiva, da Givi. Com apenas 21 centímetros de largura, e 15 centímetros de comprimento, esta mini bolsa para moto é compacta, e ainda assim versátil para o dia a dia. Possui 3 litros de capacidade e pode armazenar objetos pequenos para você usar durante o dia, enquanto está trabalhando. É muito prática de fixar, pois conta com ímãs. Além disso, tem uma capa de chuva protetora fluorescente, perfeita para dias de chuvas. Isso porque a cor da capa se destaca em dias nublados, assim o piloto e a moto ficam mais visíveis para as outras pessoas. E nos dias sem chuva, você pode contar com os detalhes refletivos para ajudar na sua segurança. É feita com nylon, e PU, o que garante uma boa durabilidade para o produto. O que achou de todos esses modelos que apresentei? Deixe seu comentário. E não esqueça de se inscrever em nosso canal para mais dicas. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo.